Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra falar sobre produtinhos de maquiagem que vale a pena você investir, vale a pena você ter. Vou começar a fazer uma série de vídeos desse tipo e vou deixar um link aqui de um vídeo onde eu mostro alguns produtos que eu gosto bastante mas não vou estar nesse vídeo porque eu já falei no outro, tá? Então eu vou dar consequência sequência, consequência é ótima, hein? Vou dar sequência nos vídeos mostrando pra vocês eu acho que vou criar uma playlist aqui no canal também pra vocês poderem acompanhar todos os produtos de maquiagem que eu acho que vale a pena investir, tá? São preços variados, do mais barato, do mais caro tá tudo misturado aqui no vídeo, ok? Já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e me acompanhe nas redes sociais porque isso é muito importante, tá bom meus amores? E vamos lá! Tenho essas duas máscaras pra mostrar pra vocês, que essa é da Eudora Sol, a Tubo 5.0 de Eudora e também tenho essa Big Impact, Big Define, desculpa, não me dá a Avon porque tem a Big Impact também que eu já testei e gostei bastante, então eu indico super essas máscaras pra vocês essa coisa na Vindia, essa também um pouquinho mais, mas enfim, tem que ver o que está aí nas suas condições e se compra em testa, tá bom? Mas eu indico super essas máscaras, tá? Lápis Dual da Eudora Sol na cor preto, ele tem dos lados, como eu disse, tem um com brilho e outro sem brilho eu uso muito, que é sem brilho porque é o melhor, sabe? E super fixa na minha linha da Avon por isso que eu indico muito esse produto Lápis para sobrancelha da Avon, na cor castanha morena gente, lápis maravilhoso, sempre uso nas minhas sobrancelhas e assim, aprovadíssimo, indico super pra você pra fazer minha sobrancelha, eu também uso essa sombrinha 1 aqui da Vult, na cor MA01 mas também uso ela pra esfumar, fazer uma make dos olhos então ela é bem multi-uso, de gosto base ainda de sombra, tenho essa aqui da Mary Kay, que é a Cinnabar ela custou 20 reais pra mim e ela é super legal, tem uma pigmentação ótima e eu indico super também pra você Prime da Safiria, Prime Facial, gente, ele realmente deixa a maquiagem bem mais fixada na pele ele não fecha todos os meus poros, mas fixar a maquiagem assim um pouco mais ele fica assim pó compacto da Avies Beauty na cor 08 é um tom mais escuro que o botão de pele uso para fazer contorno e ele é bem baratinho, comprei na época por 3 reais paleta da Wins, essa daqui é a Mosaico, a G2 e ela tem esses tons aqui neutros, mas tem vários outros tons e eu gosto bastante desse aqui uso super e as cores são bem versátilas pra cor em ocasião tem uma make aqui que eu faço, que eu uso essa paletinha, deixa eu ver aqui no bloco de informação e por último, não menos importante, recebi recentemente esse batom aqui da Mora Makeup na cor 10 que é esse que eu estou usando, que tem um efeito maravilhoso, gente olha que diz, ele é mate mesmo, olha mate, quando você aplica você sente um batom cego, mas ele tem esse efeito aqui quando você olha gente, maravilhoso hein? olha que vídeo rápido hein meus amores, espero muito que vocês tenham gostado, não deixem de positivar o vídeo se inscrever no canal porque eu vou postar mais vídeos sobre esses maquiagens que valem a pena investir então fica ligado, tanto produtos de maquiagem como produtos aleatórios eu vou postando vídeos assim com os temas, tá? vocês prestem atenção, porque vai ter produtos de maquiagem que vale a pena investir e vai ter produtos que valem a pena investir quando eu falar produtos, vai incluir o corpo, o corpo na verdade, como desodorante, creme corporal, sabe? essas coisas, tira um pouco do assunto maquiagem então vai ser nesses vídeos de produtos que valem a pena investir tem de batom, tem de cabelo e assim sucessivamente fica ligado no canal e é isso, um cheiro meus amores e até amanhã tchau